Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Fala galerinha do nosso canal, beleza? Ao som do Kiss de fundo, né? Então pessoal, estou mostrando para vocês aqui uma nova aquisição, um casal de galo de campina Muitas pessoas que participam comigo de alguns grupos sabem que galo de campina é minha ave preferida A ave que eu mais criei em toda a minha vida, eu sou alagoano e lá em Alagoas galo de campina predomina Então, um abraço aí pessoal de Alagoas Aqui, morando no interior de São Paulo, não tinha muito contato com criadores que tivessem galo de campina legalizado, né? Então, adquiri esse casal Segundo o rapaz, eu não vi cantando, então eu conheço mais o galo de campina pelo canto Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso Esse aqui seria o macho, essa aqui é a fêmea Eu adquiri na tentativa de reproduzir Porque assim, eu tenho uma coisa comigo Eu não crio pela moda Eu crio pelo amor Ou por amor Então assim, eu amo as aves Então, independente de qual tipo de ave Eu gosto e crio qualquer uma delas Eu tenho aqui em casa Casal de Passo Preto Casal de Trincaferro Casal de Azulão Já tive casal de coleiro do Brejo Agora tenho três casais de coleiro Tenho outros coleiros machos que não estão casados Os filhotes Tenho casal do Bicudo De Curió Entendeu? Então, eu tento tirar de tudo, né? Criar de tudo E agora eu estou adquirindo esse casal de galo de campina Porém, parece que os problemas me perseguem, né? Não sei se é uma coisa minha ou uma coisa deles E eu acabo me metendo para resolver Eu estava querendo adquirir o casal Devidamente legalizado, como eu falei para vocês Os dois anelzinhos de aço original É... Mas assim Uma coisa me chamou a atenção Quando eu cheguei lá na casa do rapaz Para ver esses galo de campina Tá? Como eu falei, segundo ele Esse é o macho Que ele denominou como Tricolor Eu vou ver se eu mudo o nome Porque Tricolor já está na cara, né? São três cores, então Tricolor Essa aqui é a fêmea Ele chamou de Gaivota Eu vou ver se eu mudo o nome Eu permito o mesmo nome Pelo menos a gente sabe mais ou menos O histórico das árvores É... Vamos lá, tá? Uma coisa que eu falei Parece que os problemas me perseguem Acabou de chegar Não mexi Não limpei Não troquei água E a água estava cheia Derramou Tem até um meio amarelado Acho que sujo O fungo Tá? Eu vou começar a dar um trato, né? Então, tá ali Tô vendo que o potinho também Tá muito sujo O fundo da gaiola É tipo uma revista Pelo menos o que eu vi lá Todos da gaiola tem a revista Outra coisa que ele usa, né? Ele usa o coxinho Eu não uso Mesmo minhas gaiolas A maioria sendo mais antiga Como eu já falei várias vezes Não invisto muito em Em gaiolas É... Eu não uso Eu tiro Coloco de cabeça pra baixo O coxinho Tá ligado? E uso potinhos Na gaiola, né? Tô vendo aqui Essa outra gaiola também menor Tá um pouco mais suja Ó Também tá usando O coxo Tá? Eu vou começar a utilizar Potinhos Só que vamos falar do problema Deixa eu... Coisa aqui Que eles estão com medo de mim Que eu sou novato E quem cria galo de campina Sabe Os bichos são muito sistemáticos Muito cismados Entendeu? Então vamos lá Às vezes você adquire Galo de campina Passa 3, 4 meses Sem cantar na sua casa Porque até eles se acostumarem Com o dono No novo trato O ambiente Eles são muito cismados Tem aqueles maloqueiros Que aonde chega canta Mas essa é É outra situação Vamos lá Tá aqui ó Vocês estão vendo O oveiro baixo O pessoal chama de oveiro baixo Né? Geralmente o pessoal Já me procurou Muitas vezes Mas tô com galo de campina Muito gordo Tá com o oveirão baixo Tá com não sei o que Pessoal Vou aproveitar esse vídeo Vou falar uma coisa pra vocês Nem sempre Isso aí Essa parte Enxadona Embaixo É gordura Nem sempre Esse aqui É um caso desses Eu peguei ele de mão Na casa do cara Aqui eu não peguei Não vou pegar de novo Pra não ficar com medo De mim Mais do que o que já tá Tá? Mas assim Quando a pessoa Quando a pessoa vê Essa parte Próxima da croaca É próxima da croaca Enxadona A gente já liga Começa em volta Em volta dos órgãos Nas árvores O acúmulo de gordura O fígado Beleza? Deixando bem claro Pra vocês Esse aqui Essa fêmea O cara falou que tá com mais de 3 anos Que ela reproduziu De 3 anos pra que ela não reproduziu E isso só vem aumentando Ou seja É um problema de 3 anos Você acha que eu vou conseguir resolver isso aqui De uma hora pra outra? Do dia pra noite? Não Então eu vou ter que lutar com essa fêmea Pelo menos um ano, cara Pelo menos um ano E eu vou evitar ao máximo De estar usando medicamento O que é que eu vou usar? Boldo Chazinho de boldo na água Dente de alho Pedacinho do dente de alho Não é junto, tá? É claro que é intercalado Um dia o boldo Um dia o alho Um dia o chazinho do dente de leão Eu falo chá Mas na verdade é infusão É quando você põe pra ferver A água Quando ela tiver fervida Você desliga Joga as folhinhas Pouca não precisa ser forte E abafa a panela Isso é infusão Você não perde os nutrientes do chá Digamos assim Quando você ferve tudo junto Você perde nutrientes Então eu vou procurar usar Esse tipo de alimento, tá? Porque também são alimentos O chá faz tratamento Serve como remédio Natural E serve como alimento Que também possui nutrientes O alho inclusive É excelente Então eu vou tentar partir Pra essa linha aí De raciocínio A única coisa que eu vou usar Que não deixa de ser natural É os medicamentos homeopáticos Que eu mesmo formulo Pra desintoxicação e limpeza Do sistema linfático Vou deixar a imagem aqui na tela Pra vocês verem De qual medicamento Eu tô falando Desse medicamento aí Beleza? Então voltando aqui Eu vou usar esse medicamento Pra ajudar nos rins No fígado E é claro Esse outro que eu já falei Ela acabou de defecar Vamos tentar pegar aqui Pra você ver Cadê? Não dá nem pra ver Praticamente água pura Olha lá Líquido Tá vendo? Só líquido Aí ó O que é que eu vou fazer? Vou ver se arrumo O voadorzinho aqui dos meus É claro que eu não vou Comprar uma gaiola nova Como eu falei Eu não invisto muito em gaiola Por falta de dinheiro mesmo Não tem como tá negando E aí eu vou pegar um voadorzinho Vou colocar ela pra tá voando Pra tá se exercitando Beleza? Mas voltando aqui ao problema Geralmente isso é causado Pessoal Por excesso De Suplementação Principalmente ferro No organismo Tá? Fungo Ou bactéria Que possa causar infecção E essa infecção Atingir o fígado E o fígado vai ficar acrescido Né? E vai causar problemas hepáticos Beleza? E na grande A grande maioria das vezes Uma má alimentação Uma má nutrição Geralmente pássaro Que se alimenta de sementes Eu conheço esses pássaros Porque eu conheço o dono Então o dono só usa semente Tá ali ó Semente Entendeu? Então pássaro que se alimenta Único e exclusivamente de semente Outro erro que pode estar Contribuindo com isso aí É aqueles caras Que acham que assim Eu sei que vai ser uma luta Constante e desgastante Essa luta semente e ração Tá? Mas aos poucos pessoal Cada dia que passa Eu tô observando Eu tô recebendo Passarinho de outras pessoas Pra ajudar a tratar É... A gente também pesquisa Então cada dia que passa Tá sendo comprovado Que a base da alimentação Quando o pássaro Se alimenta Único e exclusivamente De semente Tá gerando Muitos problemas E os criadores Às vezes É... De maneira Vamos dizer assim Teimosa Insiste Em permanecer Como base Da alimentação Na semente Eu não tô dizendo Pra você tirar As sementes Radicalizar Não Fornece semente De maneira gradual De vez em quando Como se fosse um agrado Pra ave Mas a base da alimentação Tem que ser mais nutricional Tem que ser equilibrada A semente É desequilibrada É muito rica Em massa Muito pobre Em proteína Muito pobre Em cálcio Muito pobre Em praticamente tudo Quase não tem Aminoácidos essenciais Que o nome já fala Tudo Essenciais É essencial pra vida Entendeu? Então Cada dia que passa A gente vem encontrando Mais problemas Baseado numa Má alimentação Alimentação A base de semente Tem pessoas Que é muito resistente A gente Respeita Cada um Cada um Mas assim O que a medicina Tá cada vez mais provando E mostrando E a saúde da ave Também tá nos mostrando Que é o mais O principal É que cada vez mais O uso excessivo Ou a base Da alimentação Por sementes Tá prejudicando E muito Na saúde da ave Principalmente na parte Fígado Beleza? Então pessoal É como eu falei Deixa eu só explicar Não sei se vocês estão percebendo Os dois foram colocados Aqui ao mesmo tempo Aqui ele tá todo animadinho Todo agitadinho Não tá abrindo o bico Esse aqui Durante o momento Que eu tava falando Por diversas vezes Ele tava abrindo o bico Excesso De peso Por causa desse Fígado Acrescido Tá? E também Por causa do acúmulo De gordura Só que tem uma coisa Que tá causando Um cansaço Uma dificuldade Na respiração das aves E muita gente Não tá percebendo Olha o bico Muita gente Não tá percebendo Com o aumento Do fígado O fígado Começa a tomar Um espaço Muito grande Nessa cavidade Salomática Da ave E isso Começa A atrapalhar O funcionamento Dos outros órgãos Tá? E o principal afetado São os sacos aéreos Da ave Tá? Os sacos aéreos É o responsável Pra É Receber O ar Tá? Que o pássaro Respira Então se esses sacos aéreos Estão sendo imprensados Pelo crescimento Do fígado Automaticamente A ave vai ficar Cansada mais rápido Vai ter problemas Respiratórios Ou seja Dificuldade pra respirar Nesse caso Como eu falei Não é aquela Poça amarela Como se fosse Uma gordura Nesse caso É um inchaço Escuro Tá? Mais ou menos O rostinho ali Puxando pro marronzinho Uma coisa assim Com o característico Do fígado Tá? E duro Ou seja Você percebe Que é os órgãos Que tá crescido Nesse caso É o fígado Que tá aumentado O tamanho E eu acredito Que Diversas vezes De que o tamanho Normal Ele tá bem maior Tá pessoal? Como eu falei Isso é excesso De má alimentação Excesso de pessoas Fornecendo toda hora Vitamina A gente tá dando Uma coisa boa Tá? É Suplementos E medicamentos E claro Pode também Ter sido causado Por uma infecção Fúngica e bacteriana Mas assim Tem vários fatores Um dos que mais Causa isso É excesso de ferro Tá? Excesso de ferro É sobrecarrega O fígado E o que acontece O fígado pode trazer Esse problema aí Que a gente pode Chamar de uma maneira geral Problema hepático E esse crescimento aí Tá? Nesse tamanho Do órgão Do fígado Causando esse chamado aí Oveiro baixo Então se você vê O teu passarinho Trincaferro e galo de campina Principalmente Com esse inchaço ali Naquela parte Que seria o abdômen Próximo à croaca E não é líquido Não é gordura É duro E escuro Provavelmente É o fígado Da tua ave Que está crescido Está acometido E como eu falei Três anos Isso vai Eu vou ter que rodar muito Tá? Pra tentar Tratar dessa ave E fazer com que ela Venha novamente Fazer postura Pra que eu venha aqui Retirar filhote De galo de campina Ano que vem Esse ano não dá Ano que vem No outro ano Se Deus quiser E permitir Se eu estiver vivo E a gente conseguir Resolver primeiro Esse problema Depois a gente Pensa na reprodução Beleza? Que tem muita gente Fazendo da reprodução Como se fosse um márculo Tipo Eu sou fera Porque eu reproduzo Cara Paciência Boa alimentação Lugar adequado E higiene Só isso é o suficiente Pra reproduzir Você não é melhor Do que ninguém Nem eu sou melhor Do que ninguém Porque a gente Está reproduzindo Ou seja Ninguém é melhor Do que ninguém Tem gente que se acha Melhor do que os outros Porque eu sou um cara Que reproduzo Não é assim que funciona Beleza pessoal? Numa situação dessa Você tem que pensar Primeiro na saúde A reprodução É um caso a par Beleza? Tamo junto Como eu falei Eu não crio pela moda Eu crio pelo amor Beleza? Tamo junto Tá aí Apresentando pra vocês Agora eu vou tratar Vou ver se eu consigo Uma gaiola mais adequada Principalmente pra isso Valeu? Tchau Tchau Tchau